Paz e graça, Felipe Fernandes, quer dizer que é uma alegria muito grande estar podendo participar da comemoração do seu aniversário e poder te liberar uma palavra da parte de Deus, daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer através da tua vida. Eu fico muito feliz de saber que Deus tem levantado e enviado grandes homens de Deus aqui para a Europa e tu é um desses homens de Deus, o trabalho que tu estás desenvolvendo aí em Berlim. Eu louvo a Deus pela tua vida porque foi exatamente o que eu fiz aqui no Porto, comecei com o Marcelo e vendo aí o que tu está fazendo, é glorioso, meu irmão. Quero dizer que tu és um referencial para mim também e tu sempre disse isso para mim, mas hoje também tu és inspiração, estar numa nação com um povo que fala um idioma que não é o teu. Esse é um grande desafio. Quero louvar a Deus pela tua casa, pela tua família, pelo teu testemunho que tu tens sustentado, levando a palavra do Senhor. Tu és uma bênção e eu estou aqui torcendo por ti, sabendo que Deus te levantou para ser esse homem que a Bíblia descreve. Está aqui no Salmo 1º que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você é essa pessoa. A Bíblia diz também sobre esse homem que é você, Felipe. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E isso é visível o que a Bíblia descreve no versículo 2. Eu quero dizer que os frutos estão vindo, estão chegando no seu devido tempo e por isso tu tens sido bem sucedido. Porque tu tens seguido a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e dizer que tu és uma bênção. Eu profetizo toda a sorte de bênção sobre a tua casa, sobre o teu filho agora. O presente do Senhor, a herança do Senhor para você. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão. E também queria orar por ti, em nome de Jesus. Queria que os irmãos que estão aí presentes, tendessem a sua mão e concordasse com essa oração sobre a vida do Felipe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e abençoamos a vida do Felipe. Esse jovem, grande homem de Deus que o Senhor tem levantado em Berlim. Usa ele a cada dia mais e mais o louvor da tua glória. Guarda a sua saúde. Guarda, Senhor, os seus passos, os seus caminhos. Guarda o seu coração a cada dia mais e mais. No temor do Senhor, eu profetizo que ainda o melhor de Deus para a tua vida, Felipe, está por vir. Em nome de Jesus e os irmãos digam graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, Felipe. Nós te amamos. Um abraço meu e da pastora Lenin e da videira do Porto. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.